Rapazes, irmãos, bem-vindo ao canal Plenitude da Palavra. Aqui vocês vão encontrar vídeos que vão edificar a sua vida espiritual. Se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe o vídeo. Deus abençoe vocês. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava por seus amigos. Jó, capítulo 42, versículo 10. O Senhor mudou o cativeiro de Jó. Assim, então, nossas mais longas tristezas se encerram e há um fundo para as profundezas mais profundas de nossa miséria. Nossos invernos não serão carrancudos para sempre. O verão logo sorrirá. A maré não diminuirá eternamente. As inundações refazem sua marcha. A noite não pairá sua escuridão para sempre sobre nossas almas. O sol ainda nascerá com cura sob suas asas. O Senhor mudou o cativeiro de Jó. Nossas tristezas terão um fim quando Deus terminar com elas. Os fins do caso de Jó foram estes. Que Satanás pudesse ser derrotado, frustrado com suas próprias armas, destruído em suas esperanças quando ele tinha tudo do seu jeito. Deus, sob o desafio de Satanás, estendeu a mão e tocou Jó em seus ossos e em sua carne. E ainda assim, o tentador não pôde prevalecer contra ele, mas recebeu sua rejeição com aquelas palavras conquistadoras. Embora ele me mate, ainda assim confio nele. Quando Satanás for derrotado, a batalha cessará. O Senhor também visava a prova de fé de Jó. Muitos pesos foram pendurados nessa palmeira, mas ela cresceu corretamente. O fogo havia sido forte o suficiente, o ouro não havia diminuído e apenas a escória foi consumida. Outro propósito que o Senhor tinha era a sua própria glória. E Deus foi abundantemente glorificado. Jó havia glorificado a Deus em seu monturo. Agora, deixe-o engrandecer seu Senhor novamente em seu assento real no portal. Deus obteve para si mesmo renome eterno por meio daquela graça pela qual ele sustentou seu pobre servo aflito sobre os mais pesados problemas que já caíram sobre a sorte do homem. Deus tinha outro fim e esse também foi servido. Jó havia sido santificado por suas aflições. Seu espírito foi suavizado. Aquele pequeno grau de amargura para com os outros que pode ter estado no temperamento de Jó foi finalmente removido e qualquer autojustificação que uma vez esteve à espreita foi bastante expulsa. Agora que os graciosos designos de Deus foram atendidos, ele remove a vara das costas de seu servo e tira a prata derretida do meio das brasas ardentes. Deus não aflige voluntariamente nem entristece os filhos dos homens por nada. Ele mostra isso pelo fato de que ele nunca os aflige mais do que o necessário e nunca permite que eles fiquem um momento a mais na fornalha do que é necessário. Absolutamente necessário para servir os propósitos de sua sabedoria e de seu amor. O Senhor virou o cativeiro de Jó. Amado irmão em Cristo, você teve um longo cativeiro em aflição. Deus te entregou nas mãos de seu adversário e você chorou nas águas da Babilônia, pendurando sua harpa nos salgueiros. Não se desespere. Aquele que transformou o cativeiro de Jó pode transformá-lo com os riachos do sul. Ele fará novamente a tua vinha florescer e o seu campo produzir os seus frutos. Você sairá novamente com aqueles que se divertem e mais uma vez a canção de alegria estará em seus lábios. Confio em você ainda, pois existe uma base de confiança. Ele o trará de volta com alegria da terra de seu cativeiro e você dirá dele, Ele transformou meu luto em dança. A circunstância que acompanhou a restauração de Jó é aquela para a qual convido sua atenção particular. O Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava por seus amigos. A oração de intercessão foi o presságio de sua grandeza de retorno. Era o arco na nuvem, a pomba carregada com o ramo de oliveira, a voz da tartaruga anunciando o verão que se aproximava. Quando sua alma começou a se expandir em oração santa e amorosa por seus irmãos errantes, então o coração de Deus se mostrou a ele, devolvendo-lhe sua prosperidade externa e alegrando sua alma interiormente. Irmãos, não é uma bússola trabalhosa. Quando, a partir de um texto como este, eu me dirijo a vocês sobre o assunto da oração pelos outros. Vamos aprender hoje a imitar o exemplo de Jó e orar por nossos amigos e se aventurarmos. Se estivermos em apuros, nosso cativeiro será revertido. Quatro coisas sobre as quais eu falaria esta manhã e, ainda assim, apenas uma coisa. Eu falaria sobre a oração de intercessão assim. Primeiro, para elogiar o exercício. Em segundo lugar, por meio de encorajá-lo a se alistar nele. Em terceiro lugar, a título da sugestão, quanto às pessoas pelas quais você deve orar especialmente. Deve orar especialmente. E em quarto lugar, por meio de exortação a todos os crentes para empreender e perseverar no exercício da intercessão pelos outros. Primeiro, então, para elogiar o exercício, deixe-me lembrá-lo de que a intercessão, oração, tem sido praticada por todos os melhores santos de Deus. Podemos não encontrar exemplos disso anexados ao nome de todos os santos, mas, sem dúvida, nunca houve um homem eminente para piedade pessoalmente e que nem sempre foi preeminente em seus desejos ansiosos pelo bem dos outros e em suas orações para esse fim. Tome Abraão, o pai dos fiéis. Quão fervorosamente ele implorou por seu filho Ismael, ó, que Ismael possa viver diante de ti. Com que oportunidade ele se aproximou do Senhor nas planícies de Manre, quando lutou com ele repetidas vezes por Sodoma? Com que frequência ele reduziu o número, como se para usar a expressão de velho puritano, ele estivesse fazendo lances e derrubando o preço no mercado? Talvez haja cinquenta, talvez faltem cinco dos cinquentas. Por aventura, há vinte encontrados lá. Por aventura, há dez justos encontrados lá. Não pouparás a cidade por causa de dez? Ele lutou bem. E se às vezes podemos ser tentados a desejar que ele não tivesse parado quando o fez, devemos elogiá-lo por continuar tanto tempo implorando por aquela cidade condenada e depravada. Lembre-se de Moisés, o mais real dos homens, coroado ou não? Quantas vezes ele intercedeu? Com que frequência você se depara com um registro como este? Moisés e Arão prostraram-se diante de Deus. Lembre-se daquele clamor dele no topo do monte, quando foi para sua própria desvantagem pessoal interceder, e ainda assim quando Deus disse, deixe-me, farei de ti uma grande nação. Mas como ele continuou, como ele se lançou no caminho do machado da justiça e clamou, poupi-os, Senhor, e se não, e aqui ele alcançou o próprio clímax de seriedade agonizante, apague meu nome do livro da vida. Nunca houve um profeta mais poderoso do que Moisés, e nunca houve um mais intensamente sincero na oração de intercessão. Ou passe, se quiser, para os dias de Samuel. Lembre-se de suas palavras, Deus me livre de pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós. Ou pense em Salomão, em sua sincera intercessão na abertura do templo, quando, com as mãos estendidas, ele orou pelo povo reunido. Ou, se você quiser outro exemplo real, abra em Ezequias, com a carta de Senaqueribe, aberta diante do Senhor, quando ele orou, não apenas por si mesmo, mas pelo povo de Deus de Israel, naqueles tempos difíceis. Pense você também em Elias, que por causa de Israel, traria a chuva para que a terra não perecesse. Quanto a si mesmo, os milagres lhe deram o seu pão e sua água. Foi por outros que ele orou e disse ao seu servo, vai novamente sete vezes. Não se esqueça de Jeremias, cujas lágrimas eram orações. Orações vindas com muita intensidade de seu coração, para encontrar expressão em qualquer expressão dos lábios. Ele chorou muito. Sua vida foi um longo banho. Cada gota, uma oração. E todo o dilúvio, uma inundação de interseção. E se você quiser um exemplo, tirado dos tempos de Cristo e seus apóstolos, lembre-se de como Pedro ora no topo da casa de Estevão, no meio das pedras que caem. Ou pense você, se quiser, de Paulo, de quem ainda mais do que de outros poderia ser dito, que ele nunca deixou de se lembrar dos santos em suas orações, fazendo menções de você diariamente em minhas orações, parando bem no meio da epístola e dizendo, Por esta causa me joelho diante de Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto à nuvem de testemunhas sagradas em nosso tempo, arriscarei a afirmação de que não há um único filho de Deus que não implore a Deus por seus filhos, por sua família, pela igreja em geral e pelos pobres. Mundo ímpio que perece, eu nego sua santidade se ele não orar pelos outros. Além disso, embora possamos elogiar esse dever, citando inúmeros exemplos da vida de santos eminentes, é suficiente para o discípulo de Cristo se dissermos que Cristo em seu santo evangelho tornou seu dever e seu privilégio interceder pelos outros. Quando ele nos ensinou a orar, ele disse, Nosso Pai. E as expressões que se seguem não estão no singular, mas no plural. E, nós, este dia, nosso pão diário. Perdoar nós, nossa dívida. Liderar nós, não caia em tentação. Evidentemente, com a intenção de estabelecer que nenhum de nós deve orar por nós mesmos sozinhos, que embora às vezes possamos ter orações tão amargas que devem ser pessoais como as do próprio Salvador. Pai, se possível, passe de mim este cálice. Contudo, como regra, nossas orações devem ser públicas, embora oferecidas em particular, e mesmo em segredo, não devemos esquecer a igreja do Deus vivo. Pela boca de Paulo, com que frequência o Espírito Santo nos exorta a orar por ministros? Irmãos, diz Paulo, rogai por nós, e depois de exortá-los a oferecer orações e súplicas por todas as classes e condições de homens, ele acrescenta, e também por nós, para que tenhamos ousadia para falar como convém. E Tiago, que é sempre um apóstolo prático, nos convida a orarmos uns pelos outros, neste mesmo versículo, onde ele diz, confesse seus pecados uns aos outros, ele diz, e orem uns pelos outros, e acrescenta o privilégio para que sejais curado. Como se a cura não apenas venha para a pessoa doente por quem oramos, mas para nós que oferecemos a oração. Nós também recebemos alguma bênção especial quando nossos corações são dilatados para o povo do Deus vivo. Mas, irmãos, não me deterei em citar os textos nos quais está definitivamente estabelecido o dever de orar pelos outros. Permita-me lembrá-lo de alto exemplo de seu mestre. Ele é o seu padrão. Siga a sua liderança. Houve alguém que intercedeu como ele? Lembre-se daquela oração de ouro dele, onde ele clamou por seu próprio povo. Pai, guarda-os, guarda-os do mal. Oh, que oração foi essa? Ele parece ter pensado em todos os seus desejos, em todas as suas necessidades, em todas as suas fraquezas, e em um longo fluxo de intercessão, ele derrama seu coração diante do trono de seu pai. Veja como, mesmo nas agonias de sua crucificação, ele não esqueceu que ainda era um intercessor para o homem. Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. Oh, lembrem-se, irmãos, é o exemplo de seu Salvador para vocês hoje, pois ali, diante do trono, com as mãos estendidas, ele ora não por si mesmo, pois alcançou sua glória, não por si mesmo, pois ele descansa de seus trabalhos e recebeu sua recompensa eterna, mas para você, para a compra de seu sangue, para todos os que são chamados por sua graça, sim, e para aqueles que crerão nele por meio de nossa palavra. porque todos os que por ele se chegam a Deus, salvação ele exige, aponta para as feridas em seu coração e estende suas mãos ensanguentadas. Vamos, irmãos, com um exemplo como este, somos muito culpados se nos esquecermos de interceder pelos outros, mas irei um pouco mais longe, se na Bíblia não houvesse nenhum exemplo de súplica intercessória, se Cristo não tivesse deixado registro que era sua vontade que orássemos pelos outros e mesmo que não soubéssemos que era a prática de Cristo interceder, ainda assim, o próprio Espírito de nossa religião sagrada nos obrigaria a suplicar pelos outros. Você entra em seu armário e, na face e na presença de Deus, não pensa em ninguém além de si mesmo? Certamente o amor de Cristo não pode estar em você, pois o Espírito de Cristo não é egoísta. Nenhum homem vive para si mesmo quando já tem o amor de Cristo nele. Sei que há alguns cuja piedade está confortavelmente amarrada dentro dos limites de seus próprios interesses egoístas. Basta-lhes se ele ouvir a palavra, se ele ser salvo, se ele chegar ao céu. Ah, Espírito miserável, você não chegará lá. Seria necessário outro céu para você, pois o céu de Cristo é o céu dos altruístas, templo dos generosos, a bem-aventurança dos espíritos amorosos, o céu daquele que, como Cristo, estão chamando para se tornarem pobres que os outros podem ser ricos. não posso acreditar, seria uma difamação sobre a cruz de Cristo, seria um escândalo para a doutrina que ele ensinou, se eu pudesse acreditar que o homem cujas orações são egoístas, tem algo do Espírito de Cristo dentro de si. Irmãos, eu recomendo a oração de intercessão, porque ela abre a alma do homem, dá um jogo saudável às suas simpatias, o constrange a sentir que ele não é todo o mundo e que este vasto mundo e este grande universo não foram feitos para que ele pudesse ser seu Senhor mesquinho, para que tudo se dobre à sua vontade e todas as criaturas se agachem aos seus pés. Faz bem a ele, eu digo, fazê-lo saber que a cruz não foi erguida apenas para ele, pois seus braços de longo alcance foram feitos para cair com bênçãos sobre milhões da raça humana. Você é adorador, magro e faminto de si mesmo, este é o exercício que faria de você outro homem, um homem mais parecido com o filho do homem e menos como Nabal, o grosseiro. Mas novamente, recomendo o abençoado privilégio da intercessão, por causa da sua doce natureza fraternal. Você e eu podemos ser naturalmente duros, duros e desagradáveis de espírito, mas orar muito pelos outros nos lembrará que temos, de fato, um relacionamento com os santos, que seus interesses são nossos, que estamos preocupados com eles em tudo, os privilégios da graça. Não conheço nada que, pela graça de Deus, possa ser um meio melhor de nos unir uns aos outros do que a oração constante uns pelos outros. Você não pode abrigar inimizade em sua alma contra o seu irmão depois de ter aprendido a orar por ele. Se ele lhe fez mal, quando você o levou ao propiciatório e orou por ele, você deve perdoar. Certamente, você não poderia ser tão hipócrita a ponto de invocar bênçãos sobre a cabeça dele diante de Deus e depois sair para amaldiçoá-lo em sua própria alma. Quando houver reclamações apresentadas por irmão contra irmão, geralmente, é a melhor maneira de dizer vamos orar antes de entrarmos no assunto. Onde quer que haja um caso a ser decidido pelo pastor, ele deve sempre dizer aos irmãos que contendem vamos orar primeiro. E muitas vezes acontecerá que, por meio da oração, as divergências logo serão esquecidas. Eles se tornaram tão insignificantes, tão triviais que, quando os irmãos se levantarem, dirão, eles se foram. Não podemos lutar agora depois de termos sido um de coração diante do trono de Deus. Ouvi falar de um homem que havia feito reclamações contra o seu ministro e seu ministro sabiamente disse a ele, Bem, não fale comigo na rua, venha a minha casa e deixe nos ouvir tudo. Ele foi e o ministro disse, Meu irmão, espero que o que você tenha a me dizer seja grandemente abençoado para mim. Sem dúvida tenho minhas imperfeições assim como qualquer outro homem e espero nunca deixar de ser informado sobre elas mas para que o que você tenha a me dizer possa ser abençoado para mim vamos nos ajoelhar e orar juntos. Assim nosso amigo Briguento orou primeiro e o ministro orou em seguida ambos brevemente quando eles se levantaram ele disse agora meu irmão acho que estamos ambos de bom humor diga me o que é que você tem que criticar o homem corou gaguejou gaguejou e disse não achava que houvesse nada exceto em si mesmos esqueci de orar por você senhor disse ele e é claro que não posso esperar que Deus alimente minha alma por meio de você quando negligencio mencioná-lo no trono da graça ah bem irmãos se vocês se exercitarem muito em súplicas por seus irmãos perdoarão seus temperamentos ignorarão sua imprudência não pensarão em suas palavras duras mas sabendo que você também pode ser tentado e é homem de paixões semelhantes a eles você cobrirá suas faltas e suportará suas enfermidades devo dizer mais sobre oração de intercessão é certo que me parece que quando Deus dá muita graça a qualquer homem deve ser com o objetivo de que ele possa usá-lo para o resto da família eu compararia vocês que tem comunhão próxima com Deus aos cortesãos no palácio do rei o que os cortesãos fazem eles não se valem da sua influência na corte para receber as petições de seus amigos e apresentá-los onde possam ser ouvidas isso é o que chamamos de patrocínio algo que muitos criticam quando é usado para fins políticos mas existe um tipo de patrocínio celestial que você deve usar corretamente e com diligência peço lhes que use em meu nome quando estiver bem com você então pense em mim eu oro para que você o use em favor dos pobres doentes aflitos tentados provados desesperados desesperados quando você tiver os ouvidos do rei fale com ele por nós quando lhe for permitido chegar muito perto de seu trono e ele lhe disser peça e eu lhe darei o que quiser quando sua fé for forte seu olho claro seu acesso próximo seu interesse seguro e o amor de Deus docemente derramado em seu coração então aceite as petições de seus pobres irmãos que estão do lado de fora do portão e diga meu senhor tenho um irmão pobre um filho pobre seu que desejou que eu pedisse de você este favor conceda-o a mim será em favor mostrado a mim mesmo conceda-o a ele pois ele é um dos seus faça isso pelo amor de Jesus não para terminar nesta questão de elogios é totalmente impossível que você tenha uma grande medida de graça a menos que isso leve a usar sua influência para os outros alma se você tem alguma graça e não é um intercessor poderoso essa graça deve ser apenas como um grão de mostarda uma coisa murcha incontável e insignificante você tem uma graça suficiente para flutuar sua alma para longe da areia movidiça mas você não tem grandes inundações de graça ou então você carregaria em seu barco alegre uma rica carga da necessidade dos outros até o trono de Deus e você traga de volta para eles ricas bênçãos que se não fosse por você eles poderiam não ter obtido se você for como um anjo com o pé sobre a escada de ouro que chega ao céu se estiver subindo e descendo saiba que subirá com as orações dos outros e descerá com as bênçãos dos outros pois é impossível para um pleno santo feito para viver ou para rezar sozinho tanto elogio ou para um pleno ou para um pleno ou para um pleno